Foragidos do Brasil procurados pela Interpol, a Polícia Internacional, cresce 20% ao ano. É o que aponta uma pesquisa divulgada hoje no jornal O Globo. A repórter Luísa Moraes tem mais informações, mais detalhes sobre esse assunto. Boa noite, Luísa. Bom, o nome mais recente dessa lista é Henrique Pisolato, não é isso? Boa noite, William. É isso mesmo. Henrique Pisolato, ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, é mais um brasileiro na lista da Interpol. São mais de 400 procurados, alguns com endereços bem conhecidos. A Interpol é uma organização internacional de cooperação entre as polícias. Ela funciona como uma central de informação para os 188 países membros, para que seja possível trabalhar de forma integrada no combate ao crime. Quando um país membro pede à Interpol que inclua o nome de um procurado na difusão vermelha, o nível máximo de alerta da organização, os dados são colocados no site da Interpol e ficam disponíveis para consulta. Foi assim que o ex-banqueiro Salvatore Cacciola foi localizado no Principado de Mônaco. Em 2000, após conseguir habeas corpus provisório pelo STF, o ex-banqueiro fugiu para a Itália, que não aceitou o pedido de extradição do governo brasileiro, por ele ter dupla cidadania. No Brasil, ele foi condenado a 13 anos de prisão por gestão fraudulenta e desvio de dinheiro público. Cacciola só foi localizado quase seis anos depois, por ajuda da Interpol. Por ter o nome na difusão vermelha da organização, ele foi reconhecido ao tentar se hospedar em um hotel de Mônaco. E o número de procurados pelo Brasil no exterior, segundo a reportagem publicada no jornal O Globo, cresce 20% ao ano. Na lista, estão nomes como o do ex-diretor do Banco do Brasil, Henrique Pizzolatto. Condenado no julgamento do mensalão, ele fugiu para a Itália. O ex-diretor do Banco do Brasil também tem dupla cidadania. Pizzolatto foi condenado a 12 anos e 7 meses de detenção em regime fechado. A Polícia Federal ainda busca por caminhos que possam levá-lo à prisão. O político Paulo Maluf, de 82 anos, também integra a difusão vermelha, sendo procurado por fraude e roubo. Em março de 2007, a Justiça de Nova Iorque emitiu pedido de prisão de Maluf e do filho dele, Flávio, sob acusação de envio de recursos desviados da Prefeitura de São Paulo a bancos dos Estados Unidos. O médico Roger Abdel-Massi é outro brasileiro na lista procurado por 278 estupros de mulheres. Está provavelmente no Líbano. Os brasileiros foragidos cometeram os mais variados crimes, desde homicídio, tráfico de drogas até crimes do colarinho branco. Eu converso agora com o advogado Roberto Delmanto Jr., que é especialista em direito processual penal. Boa noite. Para quem é leigo, fica muito difícil entender por que pessoas que são criminosos, procurados internacionalmente, não vão presas. Por que essas pessoas não são presas? É, preciso explicar que não existe um mandado de prisão internacional. Se as pessoas imaginam que essa difusão vermelha da Interpol, que a pessoa pode ser presa em qualquer lugar do mundo a qualquer momento, isso não existe. Porque o que ocorre, nós temos a soberania dos países. Uma pessoa que está na Itália só pode ser presa por ordem de um juiz italiano. Uma pessoa no Brasil só pode ser encarcerada por ordem de juiz brasileiro. Então, nós temos a soberania dos países. Então, quando se depara com a pessoa com a difusão vermelha da Interpol, o que faz? A polícia local comunica o escritório da Interpol naquela cidade, a qual entra em contato com o escritório da Interpol do país que está pedindo a prisão desta pessoa, e ela vai correndo para o juiz, dizendo, olha, eu achei o fulano, ele está na Espanha, ele está na Itália, neste endereço. Dê início ao processo de extradição. Então, neste momento, o juiz começa a preparar toda a papelada para pedir a extradição, e assim, isso tem início. Mas nós não temos um mandato de prisão internacional. Por isso que demora um pouco todo este procedimento. O Brasil não possui tratado de extradição com todos os países, e os nacionais geralmente não são extraditados, como o caso do Catiola e do Pisolato? É uma regra em todos os países de que não se extraditar o nacional. E tem a ver com soberania. Diz o país, se o meu cidadão cometer um crime em outro país e ele está no meu país, eu que tenho que puni-lo. É a minha soberania, o meu poder. Então, isso tudo é um grande jogo de poderes entre os países. Por isso que esta regra em não se extraditar o nacional. E nós tivemos no passado aqui, que não foi extraditado para a Itália, o Batiste, condenado por atos terroristas, dizendo o Brasil que o julgamento da Itália não foi certo. E agora nós temos o Catiola, o Pisolato ali, nessa situação, e eu duvido muito que a Itália o irá extraditar. Jamais. Eu pago para ver. Muito obrigada, então. Uma boa noite. Nós voltamos agora ao estúdio com você.